Estamos com o presidente da Câmara de Divinópolis, Rodrigo Cabojo. Presidente, o senhor está com a tarefa ABA, que é a reorganização administrativa da Câmara. A quanto anda essa reorganização? São alguns pontos que estão sendo definidos e que têm que ser resolvidos. Nós temos que tomar as ações de imediato. A primeira diz respeito à pontuação dos governos e dos vereadores. Toda a pontuação está totalmente ilegal. O que tem que ser feito? Os assessores de vereadores têm que ter hierarquia, têm que ter a função, o salário e lá é só pontos. E os pontos são pedidos entre os assessores. Então essa é a primeira providência que eu acho que é a mais grave que tem que ser resolvida. E a hierarquia, a diminuição dos assessores e salário. Isso, e hoje, não é feito assim, é feito através de pontos. Isso está totalmente ilegal. Essa nós temos que resolver de imediato. Eu acho que eu entendo que é o maior erro nessa área administrativa que tem na Câmara, é a pontuação dos vereadores. Mas também diz respeito à proporcionalidade, a proporcionalidade entre efetivos e comissionados. Os assessores de vereadores se entendem que é comissionado. Juntamente com mais 22, então são 17, 76 com 22 comissionados contra 26 efetivos. Então nós estamos fazendo um estudo, eu nomeei a comissão, que é composta pelo vereador Eduardo Afri de Junho, Marcos Vinícius e Adair Otamiano. Eles me entregaram o estudo, nós estamos analisando, saindo daqui hoje da reunião, nós vamos sentar com meus assessores, com o secretário-geral da Câmara, com o Rander Luz e com o procurador da Câmara, para que a gente possa, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, uma reunião extraplenária com todos os 17 vereadores, para que a gente possa elaborar dentro do consenso. Se não houver consenso, a mesa diretora irá fazer o projeto e apresentar a esta casa para discussão e votação o mais breve possível. Vereador, ontem você esteve com o promotor de justiça, Gilberto Osório, por que foi definido, ficou definida alguma coisa, que tipo de conversa que vocês tiveram? Não, porque eu estive, né, com o doutor, quando eu subi aqui, eu estive na promotoria, sempre fui muito bem recebido, tenho um bom relacionamento com os promotores, porque eu entendo que eles estão aí para ajudar a cumprir a lei, a transparência. Então, eu estive lá numa visita de contas e me colocando que, quando sou visitado, eu sei que estarei presente na promotoria, que não precisa de fazer recomendação a este presidente. E eu tenho um relacionamento muito bom, estive lá para comunicar que estou estudando, que estou trabalhando diuturnamente na tentativa de sanar esses problemas que hoje atingem a Câmara Municipal de Rio de Janeiro. Presidente, foi anunciado aí por algum outro veículo de comunicação que pode haver demissão. O senhor confirma que pode haver demissões? É certo, algumas demissões vão ocorrer. O senhor não sabe em que setores? Não, nós não sabemos a quantidade. E é por isso que nós estamos fazendo essas reuniões. Segunda-feira, se Deus quiser, nós já temos uma noção de quantos serão demitidos. E também esperamos, né, que nós já respondemos ao Tribunal de Contas, que para que se sane essas pequenas, eu não disse respeito ao concurso público, pequenas coisas que foram questionadas, nós já respondemos, acho que já sabamos, para que eu possa colocar o concurso e chamar aqueles que passaram e que vão ser efetivos da terra. Porque nesse momento o concurso que foi realizado está sob júdice. Justamente, está sob júdice. Eu não tenho como chamar essas pessoas que passaram o mínimo de concurso público. Eu não homologuei, por causa de pequenas questões que estão sendo chamadas. Então, em resumo, o senhor está aguardando a questão da decisão do Tribunal de Justiça contra o concurso para poder chamar os que fizeram o concurso para o aprovado e o senhor, então, definir a questão da proporcionalidade. Isso é, a proporcionalidade. São duas questões que eu vejo aqui. Nós temos que, de uma maneira ou outra, tentar melhorar. É a proporcionalidade e a pontuação dos assessores, dos vereadores. E isso é inadmissível.